Alô amor, tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto de palavra Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me vendo a você, pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Alô amor, tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto de palavra Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me vendo a você, pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucura Eu deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão Um beijo pra você Tô numa ligação urbana Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Alô amor Eu tô louco pra te amar Vem correndo me encontrar Alô amor Eu tô louco pra te amar Vem correndo me encontrar Alô amor Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas Lágrimas Que invadem meu coração Lágrimas Palavras Alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as gostas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te impedir E entre outras coisas Eu choro por ti Falta seu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as gostas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te impedir E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as forças Porque não quero estar aqui Eu choro por ti Choram as forças Choram as forças Não me deixe fora da sua agenda Não esconda, não esconda Não esconda telefona Não cuja de mim Enfrente uma desculpa E eu já pensei Um programa pra gente sair Que a sua amiga Que a sua amiga é natural E que seus pais não leve a maral Eu quero é ter você Eu quero é ter você pra mim E eu já pensei E eu já pensei Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não leve a maral Eu quero é ter você Eu quero é ter você pra mim Primavera chegou, seu amor me pegou E eu te amei, te amei, te amei Quantas flores, fulim, os jardins dos meus sonhos E eu te dei, flores, folhas e frutos caindo Esse amor consumindo, eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu e eu chorei, chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei Você foi no verão, vendaval, de ilusão Foi temporal Foi o frio no inverno, o amor mais eterno Bem do mar Eu te quis como a mãe, quero o filho A luz, quero o brilho Tão natural Meu amor, seu amor, o espinho, a flor Amor de carnaval Te amei demais, você nem viu e eu chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei Te amei demais, você nem viu e eu chorei, chorei Te amei demais, você nem viu e eu chorei Te amei demais, você nem viu e eu chorei Música Olá-la-la-la... Olá-la-la-la... Ah-la-la... Ah-la-la... Na noite passada você me deu tudo Que tinha direito Me pergou de jeito cruel sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido num mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois corpos, matamos desejos Sem pensar que fosse nossa última vez E hoje foi surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Restou só lembranças da noite passada Na fronha ficaram as marcas do batom que usava Desde pelo bilhete que me revelava Desculpe, querido, foi a última vez E hoje foi surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Restou só lembranças da noite passada Na fronha ficaram as marcas do batom que usava Do espelho milhete que me revelava Desculpe, querido, foi a última vez Foi a última vez E ao ver o avião subir No espaço sumido não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espíritos que a vida tem Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo este amor desfeito Solidão despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Vou deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar lhe darei Meu adeus porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumido não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espíritos que a vida tem Quem bebe cachaça dá um grito aí E ao chorar lhe darei Meu adeus porém juro por Deus Que não quero verdade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumido não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos que a vida tem A dor dos espinhos que a minha vida tem A dor dos espinhos que a minha vida tem Em uma boate, aqui na Boa Sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na Boa Sul Mas é que quando a noite, vai se agondizando No clarão da autora Os integrantes da vida no todo, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, ainda nem foi embora Fecharam-se as portas, nozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na Boa Sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na Boa Sul Mas é que quando a noite, vai se agondizando O clarão da aurora, os integrantes da vida no todo, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente, muito vagamente, muito vagamente Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na Zona Sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na Boa Sul Essa senhora! 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 Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei que eu tô enchendo o sal Mas todo bebo Fica chato Valente tem toda razão Garçom Mas eu, eu só quero chorar Eu vou me acompanhar Por isso eu te peço Quero tomar todas Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite Me deite no chão Me deite no chão Pega o pochão Pega o pochão Pega o pochão E vai jogar no chão Me deite Esparramo no chão Esparramo no chão Esparramo no chão Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer o pedido e te chamar O começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocão E as vergonhas do amor eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer O sonho de amor As lentes sabem como eu te esperei Não confundem pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você reode O que você não tem O sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocão E as testemunhas do amor eu e você E as batidas do nosso coração E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer O sonho de amor As lentes sabem como eu te esperei Não confundem pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Se você é real Se você não tem O sonho de amor O sonho de amor Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tu é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Eu pedacinho de ser Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia Quase que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso convocado Que se reentender É o amor Que mexe com minha cabeça Em vida e chance Que faz eu pensar em você Esquecer E mais eu esquecer Que a vida Não entra pra viver Ah, é o amor É o amor Que derrubava a base forte Da minha paixão Que vem eu entender Que a vida É o amor 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 Não vou negar Você é meu doce Meu pedacinho de ser Ah, eu não vou negar Ser minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia Minha paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso convocado E se reentender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim O que faz eu pensar Em você esquecer O que faz eu esquecer Que a vida Vem pra viver Ah, é o amor Meu amor Meu amor E derrubar uma base forte Da minha paixão Que vença-me eterno E nada sem poder Sem poder Sem poder E promete amor sincero Uma vida inteira Que com você O meu inverno Vira primavera Viver me chorando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpri nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só enquanto o fogo Me queimam nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Ah, sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama De verdade Não quer me ama De verdade Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respirou Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama De verdade Não me ama De verdade Mentes tão bem Não me ama Não me ama De verdade Não me ama De verdade De semente Tão bem De semente De semente De semente De semente Tão bem Tô bebendo Mais que eu falar Mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando Por isso Ela fez Enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão Sem dono Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Descrementa Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da ação Bebe essa Comigo Saideira Da solidão Tô bebendo Mais que eu Fala mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando Por isso Ela fez Sem pedo ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão Sem dono Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Descrementa Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da ação Bebe essa Comigo Saideira Da solidão Ai, 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 ai Coração Reigo Robson São Meia noite no meu quarto Ela vai subir Onço passos na escada Deixo a porta abrir Uma fachur cor de carne Um lençol azul Cortina-se seda O seu corpo Minha noite no mundo É pequeno demais Na monstro Em toda cama Que eu nudo Solta você Solta você Solta você Seus olhos negros No espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro Seu corpo inteiro É um prazer No princípio É um sim Sozinho no meu quarto Eu acordo Sem você Fico falando Para as paredes Até anoitecer Menina galera Com você Tenho jeito Temos de ser E toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Vem me entorpecer I horses Ir a vender o mundo é pequeno demais pra nós dois E toda curva que eu durmo só da você, só da você, só da você E a noite no meu quarto é uma plana de subir Eu ouço o pátio da escada, eu deixo a porta abrir Você tem não sei de onde, eu sei bem me amar Eu não chego ao seu nome, mas nem preciso chamar Eu ouço o pátio da escada, eu não chego ao seu nome, mas nem preciso chamar Eu ouço o pátio da escada, eu sei bem me amar Sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro, enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por outro alguém, você sentirá que eu posso ser pouca pessoa Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração Lembro que eu estou passando, lembro que eu estou passando Lembro que ele estava inteiro, direito, enquanto existia ilusão Tô ligando agora pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando, por isso estou passando Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais, eu já refiz meu caminho, caminho, caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando, por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais, você já perdeu meu carinho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Obrigado.